Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para correção da curvatura no pé. No card aqui acima você vai conseguir assistir o vídeo anterior dessa série. Eu vou falar sobre um grande amigo, um grande colega urologista chamado Steven Wilson. Steven Wilson é um dos maiores implantadores de prótese peniana do mundo. Ele é americano, tem um relacionamento muito próximo e tive o privilégio de Steven Wilson escrever sobre mim, sobre a minha crônica, sobre a evolução das cirurgias de aumento peniano no momento da colocação da prótese peniana. Steven Wilson escreveu a minha biografia e dando créditos à evolução de Egídio sobre a estratégia de não usar enxertos e expandir o tamanho e o calibre do pênis no momento do implante da prótese peniana. Eu cheguei a comentar com ele que a minha contribuição, ela partia do princípio de expansão tessidual daquelas redinhas, de criar uma malha, essa redinha do vinho. Eu cheguei a exemplificar isso para ele. Nós somos convidados para um curso de cirurgia peniana em Kiel, na Alemanha, e lá eu mostrei essa redinha, o princípio dessa redinha para o Steven Wilson, que eu tinha comprado um vinho e ele pediu para eu fazer essa demonstração e ele fez uma foto e guardou essa foto. Eu não sabia que ele tinha guardado. E quando ele publicou sobre a minha contribuição, a evolução da estratégia de aumento do tamanho e calibre do pênis na hora de colocar a prótese, ele colocou a minha foto que ele tinha feito na Alemanha, nesse curso que a gente foi convidado. E aqui tem os princípios de expansão tessidual. Eu tive o privilégio de, desse grande nome da urologia mundial, escrever sobre mim e dando créditos e a contribuição desse princípio de egídio de expansão tessidual na hora de colocação da prótese peniana. O Steven Wilson escreveu uma crônica sobre a evolução dessas técnicas de expansão tessidual sem enxerto que eu fiz essa contribuição e ele deu créditos escrevendo sobre essa evolução e a estratégia de não enxertia de egídio para o aumento do tamanho e calibre do pênis no momento de colocação da prótese peniana. Esse aumento e calibre do pênis no momento da colocação da prótese peniana, ela tem uma conotação prioritária em aumentar o volume do pênis para que eu possa colocar um implante de maior tamanho e calibre, seja maleável ou inflável ou permitindo que o implante tenha espaço para inflar. Então, esta evolução, ela tem uma uma parte funcional e traz junto a contribuição também do aumento das dimensões do pênis, além de permitir colocação de um implante de maior tamanho e calibre e se for um inflável de maior expansão do cilindro dentro do pênis, produzindo melhor funcionalidade ao pênis com os princípios de egídio de expansão tessidual, no qual, gentilmente, o Dr. Steven Wilson escreveu e deu créditos a mim. Esta contribuição, ela foi publicada, estava na internet, livre acesso, só que eu fui entrar agora para mostrar para vocês o artigo na íntegra e tive a surpresa que já teve 63 mil acessos a esse artigo, provavelmente de médicos do mundo todo e a revista acabou transformando esse artigo devido ao grande número de acessos em um artigo pago. Então, infelizmente, o que era livre acesso antes? Hoje, para você ter acesso, você vai ter que pagar e é para ter o acesso à íntegra dessa publicação da minha biografia e da minha contribuição e eu tenho enorme gratidão de ter esse artigo escrito por um dos maiores nomes da urologia internacional, Steven Wilson, que escreveu a minha biografia e a minha contribuição nessa estratégia de aumento das dimensões do pênis na hora da colocação da próstata peniana. É motivo de grande gratidão, grande orgulho e que eu tive o privilégio de, em vida, vivenciar tudo isso. Eu só tenho que agradecer. Além do artigo publicado por esse grande nome, Steven Wilson, essa cirurgia e essa estratégia, eu recebi o convite para escrever esse artigo na íntegra, com todos os detalhamentos, nesse livro europeu, colocando como estratégia de egídio, esse livro europeu que está disponível no mundo todo. Publiquei também nessa revista americana, The Journal of Sexual Medicine, publiquei os princípios dessa expansão tessidual. Enviei para o Congresso Americano de Urologia e está publicado na revista americana de urologia, The Journal of Urology, a esses princípios de egídio para expansão tessidual na hora de colocação da prótese peniana. Esses princípios técnicos, esses princípios técnicos, ele consiste em um acesso da haste peniana para poder fazer um tratamento da túnica albugínea, protegendo os nervos. Esses nervos que são protegidos, esses nervos, eles que vão definir o máximo de alongamento possível nessa abordagem geométrica. cirurgia. Aqui são feitos os múltiplos e pequenos incisões para expandir o tecido como um todo e todos os lados do pênis até chegar ao limite dos nervos, que é o limite possível. Após esse limite possível ser atingido, é definido o tamanho do pênis máximo que é possível ser oferecido no procedimento reconstrutivo do pênis. A pele volta e o pênis é recuperado ao máximo no limite dos nervos. Essa abordagem cirúrgica, eu fui convidado em Chicago, no Congresso Americano de Urologia, onde eu participei de um debate com três americanos e a plateia de mais de 5 ou 6 mil urologistas votaram com a melhor solução para, no momento, na hora do implante da prótese peniana. E vocês verificam aqui que eu venci o debate com esses três outros urologistas americanos por 72% dos votos da plateia, da plenária de mais de 5 ou 6 mil urologistas votando. Eu venci por 72% como a melhor solução para expansão tessidual, aumento das dimensões do pênis, colocação do cilindro de maior tamanho e calibre e, com isso, apenas veio validar, oficializar um aceite de toda a comunidade internacional e a gratidão que eu tenho por validar essa contribuição de Egídio no mundo todo por nomes como Steven Wilson e toda a urologia internacional que me deu esses créditos e permitiu eu disseminar em congressos europeus, congressos americanos, livro europeu de urologia, revistas americanas e validando essa grande contribuição para a comunidade urológica internacional. Se você ainda tem dúvida sobre as técnicas cirúrgicas para a correção da curvatura peniana, me mande uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.